A fazer é que me bater esta orindo, foda. Desculpa lá mano, eu não sei que irá as boxes, mas é fechar este chat. Espera, é buscar o XRTA. Quem é o Lapampa Gamer? Este é bem conhecido o Lapampa Gamer, tenho 38 mil subs, não é? Ah, é o DPI Gamers. E o gajo está a prender drift, estás a ver? Quem é? O DPI e o gajo não sabem fazer drift, estás a ver? Por isso mais a lá de mostrar os nossos donos. Ah é mano, não estou a conseguir abrir a live no PC outra vez, que estupidez. Deixa o trabalho. Espera agora, também quero fazer a nois. Espera aí, espera aí, vou pôr tudo isso aqui também. Então vou aos Zombies. Agora está nice. Vou voltar indo, siga. Deixa-me só pegar o site para o direito, a ver se está tudo direito. Não, não estava. Agora está. Vamos lá. E estamos hoje, estás com a minha skin. Mas eu não beijo a tua skin. É porque é. É porque é. E aí, mas eu estou a foda-o, estou a driftar bem mal. E aí Printa, dá desconto pra voeta. Eu vou conseguir comprar uma webcam daquelas que dava cenas rápidas e vou meter na cabeça depois, no final de live, como... Ih, acertou. Ah, já por... Ah, bocado, estás a ver? Estava a apontar assim, quem ia se tu... Ah, ia sair fora da pista, estava distraído. Diz. Ah, já bocado, estava a apontar assim, quem ia se tu... Estavas a ver? Estavas a ver? Projeto também live. Desconcerto, estás a ver? Desculpa, live streamer. Ei, abateu-me. Ah... Quem é que me bateu? Espera, eu vou só dizer. Quem é que me bateu, caraças? Vai ser o que é? Tu estás ajudando, velho. Eu... 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 eu disse-lhe assim... tipo, tu é meu amigo e ele tá... ele é... ele é youtuber basicamente lhe disse isso. E eu... o que é que o pessoal de tudo o programa todos os escritores o gajo da sala de abertura e eu vou pensar que eles eram da prova de uma grande avó a banda mostra que é de convencer na manhã disse que não estava a pensar o foco e o porão o marido o que não to com o início o tudo que o que a gente escreve no chat do gajo do trigo estes Vamos ver. Não sei o que está no LFS? Não, estou até stream. Vamos lá. Ah ok. Mano, eu sei. É tão lastado que me dá razão. Estás a falar com ele pela stream. Sim. Vamos ver o caminho. E é que cheira queimada? E é bem que... que cheira queimada? E é bem que cheira queimada. Acabei de lá de fora. Aquele cheiro é queimado. Parece... não sei lá o que é. Ai, a Sauri. Não trovei, mano. Foi sem querer. Ai, agora bateu-me. Espera aí, eu vou me dar de setup porque este é bem de arriso. Ai... Em altura. Diz. Gosto a mandar em direitos para vocês. Para quem? Para vocês. Para vocês para quem? Do tipo... Do tipo pessoal que está aqui no server dele. Estás a ver? Sim. Nunca mais vai ver... Nunca mais vai tipo... Nunca mais vai ver vídeos dele em tal tipo a ocupar o server dele. Ele manda em direita. Mas... Ele está a criticar o... Pergunte-lhe o que é que eu tire até e que eu tire até e que eu tire até... Mas o autograma dá em direita, às vezes... Pergunte-lhe se ele quer que eu tire até e que eu tire até e que eu tire até e que não é boa, hein? Tô por aí, vamos tentar Ia passar por ti a alta velocidade, deu Ia chegando o som Tá a dar, não é? Não sei, mas eu ainda não entendi Ai Acho que eu quero picar com ele Mano, eu não tô a ver o site da live Por se é que... Peraí, 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 eu tenho que ouvir-me Give me a mod Olha, olha, YouTube, YouTube, deixa o like Deixa o like, deixa o like Ah tá, já deixei Mano, mas tipo... BMK Mano, eu não tô a ver o chat que estás a ver a tu WTF, mas tu não estás a fazer por ti Ah, estás a dizer que estás a fazer A que faz parte também dos BMK Quem, ah? Hum... Tem gente que pede para divulgar E sai da live, tá louco Pera, pera Sou da BMKPS Ok, ele está a dizer tipo Que não quer que o pessoal entre na live Por si Ah... Pronto Ele está a dizer que Está a dizer que tipo Não interessa, por exemplo Mas vemos que tu Te vires aqui, estás a ver? Só fazes os DRIVT e tipo Iis-te embora, tipo Porque sendo a stream dele tipo Subscreveres e tipo Iis as lives dele, estás a ver essas cenas assim Ah, e não vale a pena Estás a divulgar a tua stream aqui O que é? Uh, you give me mod BR, no O que é? 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 O que é um O que é o Se fosse a frente do gajo agora é boa para ser na Live Day que é nada dele, que é giro, olha. Ora, mas o gajo teve grande ideia, tipo, querer um server de drift. Ah, por acaso, Steve. Mas olha, onde é que tu estás, mano? Toma as nerds, algo assim. E aí, vira aí. O gajo de dinheiro é o meu poste. Eliminou. Eliminou. Não vale a pena o que é? Tipo, este TS é basicamente para os subscritores, estás a ver. Um TS ou um server? Não, não, um server. Ah, este TS? Ah, é. Não, 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 eles também têm TS, mas... Utolha. Onde é que tu estás, mano? Vou dar a volta à pista. Eu estou aqui, tipo, onde tu entras, estás a ver? Para a gente ir de morrer. Depois vai então. Utolha. Ah, man, Utuga. É que, tipo, por exemplo, eu e tu, quando não estamos, tipo, no server de Utuga, poderíamos, tipo, criar uma tag só para nós. O que é que tu achas? Por exemplo, dá uma ideia aí de uma tag, então. Olha, como eu te falei daquela vez da comunidade, lembras-te? Tipo, mano, como é que tem a ver, tipo, com... E como é que tu vais divulgar a comunidade? Diz-me lá. Mano, tu não divulgas a comunidade. O pessoal é que vem ter contigo. Por onde tu passas, as pessoas perguntam. Olha, passaste por mim, mano. Passaste por mim. Passaste por mim, mano. Mano, amor, já entrei a matar. Bem, faço TS-free, mano. Para a comunidade de ver que está a dar. Eu compro TS. Espera aí, mano. Para fazer passar por mim, não é? Aí, a virei. Por que acho que eu virei? Mano, não chores por 2 horas. Me amo. Espera aí, espera aí. 2 horas até eu posso... posso comprar uma amanhã. Sim. Ah, é assim. XRT. O gajo não é portugueso. Eu nem sei, mas ela me tá lá a tanga. Mas se for... Eu não sei. Ah, é assim. O negócio é que matou a ver te garrafas. E a rindo, isso. Eu vi. Vai! O Drift tava é malo, isso. O que é isto? Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Ah, estava a fazer o Twin com ele, olha ali Vai ter um underdrift, olha ali Quando tu vais com a Orbeez, eu quero fazer o Twin sim contigo Ei Ei, vou poder olhar a pampa para fazer Twin comigo Portugal não sabe fazer isto Quem? Pois é, eu vou lhe pedir Não, eu vou lhe pedir Faz Twin comigo Por favor Oh tu, eu tenho que lhe mandar no chat, senão o gajo não repara No chat? Se não no Youtube? Já na live Sim, manda na live que o gajo lê tudo aqui Não, eu vou lhe dar para ver Um, 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 um! Ohhhh 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 Basta, fiz merda. Ok, lançaram-me um desafio na minha labo oriente. Qual? Driftar do F. Ok, vamos lá tentar então. Isso vai dar merda aí, não é mas... É impossível. Aia com caralho. 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 A rio de decirar sal e a mang plugура. Aia com caralho. 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 Eu acho que estou certo. Aia com caralho. Eu não vou ficar fora agora. Eu tenho tipo... Se tu posses comprar mesmo, estás a ver? Eu tenho que ter esse tipo de dinheiro que eu preciso comprar. Você sabe? Amigo. Eu era lixado por ti. Ok, como assim? Compraste para mim. Ei... Iteguito. Hã? Eu não esquecesse para comprar para amigo. Não, mas vou-te a dizer. Caso que tu compres, estás a ver? No dia em que eu te desse o dito, queres comprar umas para mim? Ah, já. Ah, isso eu não vou. Eu sei que esse gaste não está à minha frente. Eu irei. Eu vou-te. Eu vou te dar para falar com você. Um gol. 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 Música Queres fazer tu indo comigo agora? Sim, agora já estou melhor Deixem-me só retorar o carro, dar um espaço Eu também, peraí Quem está a ver a live, compartilhem aí, sejam lá para os amigos Dê um like, se me inscrevam, nos liguem aí o canal se nos chamou-se poderem A série é que esse gás me estragou o drift Ai caralho Norte Sou da Norte Acho que se nota pelo stack Cris Como é que estás mesmo? Não, estou a comentar na tua live Fiquei para trás, estava a responder aqui a outra página da live É sério, peraí, deixa eu ver a tua live Eu tenho que ir aqui, velho Eu tenho que ir aqui Estou aqui já Quantas coisas estão a ver, eu não consigo ver Está uma pessoa a ver Já deixei-me like Está uma pessoa a ver E há duas de fora Onde que estás, mano? Está um bocado lagado esta porcaria, não sei porquê Ficou a salita Com licença Ficou a salita E com os outros tipos cheiram bem da mala Ah, xixi Mas foi mesmo que sei crer, não é? Cora é que saísse? Saiu Agora não posso ir para se Se a... Tchau 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 Ficou E aí Ah peraí vou pôr meu masquinho Queres partilhar ao Oriente a minha live também já agora? Não tem assim onde partilhar, tens a ver agora, assim repentinamente Mas quando puder já, tranquilo Três zoos Não atualiza eu não sei porquê E aí puta preciso tirar a minha foto mano mas nossos carros tão muroteios E aí Assim O Deus faz drift do volante, o da O outro Tchau 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 Leu É uma série. Olha, por acaso a Cortoa é o número 13. Vais a rezar? É isso mesmo. Isto está fudido. Tirei uma foto contigo, mano. Está tudo. Deixa eu ver. É isso. Pá. Vais a mais a partilhar a Like ou a Live. Eu vou mais a partilhar isto. Por aqui, por todos os lados mesmo. Oi. Eu não consigo pôr tipo... Ah, já sei como é que eu faço. Já, faz isso, faz isso. É isso, brigadão, a série. Mas... A manhã tens de passar aqui para o nosso TeamSpeak. Eu depois passo na TeamSpeak. Vá, vamos fazer assim, se chegar aos 50 subs, eu gravo em primeira pessoa a live, vamos fazer assim, se chegar aos 50 subs, e não deu, diz, e eu ia para partilhar uma foto, mas isto não deu, eu até falo, porquê, estás em grande plano, o Oriente, já viste, olha aqui o PS, remova os endereços web e tente novamente, a sério, estás em grande plano na live, olha, vai lá ver, grande plano, não é assim, em grande plano, não percebi, olha para o live, e já vês, o live, está de verdade, não é assim, olha, 14 subs, aí obrigado. Bah, amanhã fazemos o especial de 15 subs, haha, 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 scholars de 15 subs, haha, 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 hahaha, haha, 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 Olha eu vou mandar para ti então Pode que eu tirei, está-se bem? Suga 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 Manda aí a foto, mano, que eu tirei contigo Não há anzarin, deixa de ser assim, planta um bocado Olha vai agora lá ver, ficou fixe E aí, que susto, espetáculo Por que eu não sou chão é esse? Não sei quem está a ouvir esse, eu não sei mais Olha pt, 16 Eita, seis cubos mano, e aí é isso mesmo, é isso mesmo Puta, agora para o pessoal se animar mano, não vamos puxar um sarrote, nem? Volta, volta a puxar a grande sarrote então Ai, por que é que se mudou para a tua camara? Vou botar ai, puxar a cana-se roda, anda a mora Ai, 16, é isso, menino Mano, futejado, chegando aos 16 jogos Tá bom Eu não estou nos meus melhores dias para fazer drift, não sei porquê Eu não chego, acho que bate Pega o cara, eu bati Ai, 17 subos, é isso mesmo? Ok, então estamos aqui Esse é um padrão Puta, até estou a fazer drift, mano, só para celebrar os 16 jogos É isso mesmo, os 17 Ah, desculpa Aqui faz sempre diferença, é um subo, é sempre importante Estás a brincar, pô Pau, aqui quando eu mexo, mano, é só queimar pedido Agora vamos colar todos os dias no Youtube, mano Quero eu Estás a brincar Opa, eu gostava, tipo, de fazer vídeos para assim, para muita gente, sei lá, não sei O que já há muita gente me disse que eu tenho direito, tipo Já ir para... Para interagir com pessoas E eu curti a termo, tipo Eu sei, obrigado, mano Não interessa, já ajuda a partilhar, é isso mesmo Ui, desculpa que agora ficou mal, mano Podem então aprender a fazer tudo isto depois Ai, eu rodei Ok, link do xr, do modo do xr guia Ok, já mando Deixai o sub que eu mando o link Grat nuances Do breakfast Boa, você deseja R Awesome Boa Phobo Vamos passar o modo aqui, rapaz. Que eu já... Vou deixar aí o meu também, para o gosto. Link do carro, link do modo. Olha que pessoas de aviores, orientados atrás de mim. Vou esperar por ti, eu vou aqui. Ah, 28 subs. É isso. É isso, me amo. Ah, puseste no drive, puseste no drive, ok. Vou deixar aí o link. Não dá. Até agora é que fazia live, mano, não pode. Ei, a tua TV é pessoal de fora, o que? Já me apareceu numa equipa dos ingleses. Vendo cena. Ok. Eu tenho que agradecer aí ao... Ai, o gajo é da Polónia. Oh, meu Deus. Valente, oh meu Deus. Jesus. Ai. 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 Ai, não. Foda-lhe, bati no gajo, sem querer. Mano, o gajo não sai da frente. Type on for subscribe. Ai aves merda. Shit. Bati. Bati. Voltei. Ai aves atrás de mim. Ui oi, ui saw your hint. For one more, I'm good more. Yes, I play with the G20 9. Minha última sequela foi a Logitech Driving Force X, acho que Não sei Não sei Eu tenho que retornar o carro, puto, vou ficar 5 minutos Tá bom Vocês ficam ento Espera, deixa eu ver os comentários da tua live Ah, isso mesmo, desgrama-me também a pedra, é isso mesmo Ah, é por lá én, graça Eu, ah, aaaaahhh Pio I'm drifting too bad mate I'm not on my best days Look at the twin, 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 oh my god Oh very night my friends 8, 9 subs, that's it We're almost getting to the 20 8, 9 subs, that's it We're here at the 20 We're here at the 20th I'm going to play the FS Okay? I'm in the middle of the game But then I'm going Pronto 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 Il peut toujours faire une foule Pronto 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. sensação que perigo cuidado com a estrada se ele sobe para os 20 20 subs ticas vais ter que vir jogar estás fulido ok pessoal obrigado pelos 5 subs obrigado pelos 5 subs pessoal obrigado eu amanhã faço o especial de 20 subs oitinho acesta o que é que estás a te ensinar a fazer então faço amanhã o especial de 20 subs já não posso fazer já não tenho os 20 não interessa cheguei aos 20 o especial de 20 subs amanhã especial de 20 subs o 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